WK Veículos, aqui você encontra os melhores seminovos. Olha essa chave aqui, ó. É a chave do seu carro novo, que você vai vir buscar com a gente aqui. Loja aberta, né, Hélio? Com várias ofertas, não é? Isso mesmo, Bortoni. Já estamos abertos e com várias ofertas imperdíveis. Esse, por exemplo, Cobalt 2017 automático. O mais completo da categoria LTZ. De 51,900 por 48,900. 48,900. Presta atenção nesse segundo carro aqui, que é uma oportunidade. Você vai estar levando um carro pagando por um seminovo, mas na prática está levando um carro zero, né? Um carro zero. Toyota Yaris, 1.5 automático, 2020. Único dono com 6 mil quilômetros. Apenas 6 mil quilômetros. Você vai ser o segundo dono. A chave está aqui, ó. E pra gente fechar? Santa Fé, 2015, sete lugares. Teto panorâmico e teto solar. Interior Terracota, 6 mil abaixo da tabela FIP. Você viu aí, 6 mil abaixo da tabela FIP é oportunidade. Endereço já está aqui na sua tela. Dá um pulinho aqui na loja. Agora, se você preferir, pelo WhatsApp já resolve tudo, né? Isso mesmo, Bortoni. Só me chamar aqui no WhatsApp, que eu avalio o seu seminovo, faça análise de crédito. Já fazemos todo o procedimento. Você só vem buscar. Ou então eu levo até você. Olha isso, rapaz. Então, ó, aproveita. O WhatsApp dele está aqui. WK Veículos! Desde 2008, vendendo qualidade e satisfação. E assim para a denda o nosso canal. Então, ó. Tchau, tchau.